Pelo INSS em relação à revisão da vida toda dos beneficiários. Ana Rebeca Passos, bom dia Ana. Fala um pouquinho pra gente, que revisão é essa? É pra gente ficar preocupado já? Não, pelo contrário, viu? É até uma coisa boa, porque dependendo do cálculo que for feito, pra quem é aposentado, pensou nesta aí do INSS, o valor pode aumentar um pouquinho, então assim, mas depende de algumas situações. E pra gente poder entender, essa decisão de ter a revisão da vida toda, ela foi aprovada, autorizada no ano passado. Mas aí o próprio INSS entrou com um recurso contra essa revisão. Aí esse recurso que está sendo julgado hoje pelo Supremo Tribunal Federal, e aí a partir daí é que vai se saber como será feito esse cálculo, como será feito esse pagamento, e a quem será feito esse pagamento, tá? Bom, pra explicar melhor sobre essa área previdenciária, né, somente um especialista, o Nemese Vasconcelos, está aqui comigo ao vivo na Rádio Cidade. Doutor Nemese, bom dia pra você, bem-vindo à Rádio Cidade. É um tema confuso pra quem não entende, né? Mas, de certa forma, é algo bom pra esses aposentados e pensionistas, mas o que que realmente vai ser julgado e que cálculo é esse? Bom dia, Ana, bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. É muito importante falar sobre a revisão da vida toda, porque é um tema que tem aparecido muito na mídia, né? Então, para esclarecer aqueles que estão nos assistindo, é importante saber que esse aposentado ou pensionista tem que ter um benefício já, não é? E esse benefício tem que ser antes de 2019, ou se ele tiver tido direito ao direito adquirido, aquelas regras anteriores. Nesse cálculo do benefício, para verificar se ele tem direito à revisão ou não, vai ser levado em consideração as contribuições, os salários de contribuição antes de 94. Ou seja, para fazer o cálculo do benefício, para ver se tem direito à revisão, o advogado vai ter que fazer um cálculo, ele vai ter que levar em consideração todos os salários de contribuição antes de 94. Nesse cálculo, vai ver se o benefício é mais vantajoso ou não. Por exemplo, um cliente que lá atrás trabalhou como bancário, e no momento da sua aposentadoria, ele tinha um salário de contribuição menor do que no começo da carreira. Então, provavelmente, ele vai ter direito à revisão da vida toda. Nesse caso específico, eu já fiz um cálculo no sentido de que o benefício teve um aumento de quase 2 mil reais, porque realmente tinha salários de contribuição no período de 94 altíssimos, que não entraram no cálculo no momento da aposentadoria. E por que não entraram? Era uma decisão desse contribuinte ou pelas regras da época? Pelas regras da época. Em 1999, nós tivemos outra reforma, e na reforma tinha uma regra. E na regra, não entrava o salário de contribuição antes de 94. Então, essa revisão, o objetivo é justamente entrar. Agora, só vai entrar se o benefício for mais vantajoso. Então, o segurado vai poder optar. Agora, é importante que ele faça, porque senão pode ocorrer a prescrição ou a decadência, e aí ele não vai ter direito à revisão. Hoje, a grande discussão aí no STF, como você bem colocou aí, é sobre a questão dos pagamentos das parcelas anteriores. Se vão ser pagas dos últimos cinco anos, se vão ser pagas do momento que foi publicado o acordo, o ano passado, em abril. Então, hoje, a discussão desses embargos é para ver os efeitos. Então, nos efeitos, vai ficar fixado como é que vão ser feitos pagamentos de atrasados. Agora, é importante dizer que hoje, quando se judicializa o processo de revisão, ele está ficando sobrestado. Em outras palavras, quer dizer o quê? Ele fica suspenso até que o STF defina essa questão. Mas é importante demais o segurado procurar um advogado previdenciário para entrar com a ação. Pode fazer, inclusive, esse requerimento na via administrativa também, para a fim de já segurar essa questão da prescrição ou da decadência do direito. Eu gostaria de deixar claro aqui, né, Nimes Vasconcelos, que esse recurso, quem deu entrada foi o próprio INSS. Depende de governo, para que o INSS entre com um tipo de pedido desse, para não ter a revisão, até porque impacta a própria situação financeira da instituição, né? É, exatamente. Um dos argumentos do pedido dos embargos é justamente esse impacto financeiro. Então, independente de quem seja o governo federal, o INSS tem esse direito de recorrer das decisões judiciais para discutir justamente esses critérios. Agora, me tira uma dúvida, né? Quem já está aposentado, mas aí se for revisar com base no que contribui em 94, tem muita gente viva ainda? Tem, tem sim. Inclusive, é importante falar que alguns pensionistas também teriam direito na revisão daquele cônjuge. Então, é importante verificar. Por quê? A gente tem clientes que se aposentaram novos nessa época aí, até 2019. Então, é muito importante verificar. Porque também o prazo, ele só vai se contar a partir do momento do primeiro recebimento. Ou seja, eu dei entrada na minha aposentadoria em 2018 na Justiça Federal e só saiu em 2021 o resultado. Então, eu tenho em tese, eu poderia estar inserido nessa regra da revisão da vida toda. E, nesse caso, o meu prazo só começou a contar em 2021, o meu prazo de 10 anos. Porque foi quando, efetivamente, eu recebi o meu primeiro salário. Se a gente puder encerrar, doutor Nemézio, isso independe de qualquer profissão, né? Ser aposentado, ele pode pedir essa revisão da vida toda. E outra coisa, qual é a expectativa de vocês que trabalham nessa área, né? Dos próprios clientes, enfim, aposentados e pensionistas, de que o Supremo realmente julgue esse recurso, né? Entrado pelo INSS, favorável às pessoas? Essa pergunta é bem interessante também. É bom a gente esclarecer. Quem só tem direito a essa revisão, quem é aposentado pelo INSS. Servidores públicos, federais, municipais, estaduais. Como o regimento é diferente que as regras do regime próprio, ele, em tese, não teria direito a essa revisão aí. A expectativa realmente é que seja julgado hoje, mas o processo é o sétimo da pauta, então pode ser que ele saia de pauta hoje e amanhã entre, talvez não seja concluído hoje, né? Mas a gente tem muito interesse de que seja definido essa situação, para que os processos sigam e tenham um andamento normal deles. Muito bem. Obrigada, Nemézio Vasconcelos, advogado previdenciário. Realmente, só um especialista, né, Renata, para explicar para a gente como é que funciona, né, quem está inserido nessa situação e quem pode realmente entrar com esse recurso. Aí tem que procurar realmente um especialista na área para poder te ajudar, tá? Porque vai ter que estudar todas as tuas contribuições e principalmente, né, aquilo que foi feito antes de 94. A gente continua acompanhando, Renata, a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a esse recurso no dia de hoje. Renata. Obrigada, Ana. Um abraço ao doutor Neves também, gente boa. 9 horas e 51 minutos.